E aí pessoal, bom, as últimas aulas de Blender foram com bastante conteúdo e faz tempo que eu não posto uma aula, né, e eu tenho que passar coisas mais práticas em Blender, por isso que eu não passei tanta aula. Eu tava pensando bastante em que exatamente eu posso passar e qual a utilidade do que eu tô passando. E finalmente cheguei a um contexto de um exercício muito bom. A gente vai modelar o machado, vamos texturizar e tudo, né, e colocar dentro do DK, olha só que legal. E falhas, era a grande questão que eu estava buscando e eu vi diversas falhas do Júnior, do Diogo, os colegas aí. E essas falhas, cara, são provenientes não só da modelagem, mas eu acho que a maioria delas tem a ver com a textura, porque o modelo que eu tenho feito não tá dando errado. Tá dando errado pra quando você manda o DK é a textura. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Em relação ao modelo, eu vou mostrar hoje, ah, igual o Diogo fez uma cama, só que a cama é mais de um objeto. Como mesclar esses objetos? Entendeu? Pra que ele utilize o modelo dele do jeito que tá lá e tudo certo. Então vamos começar desde já. Bom, eu tenho um cubo principal, vou apertar 1 pra visão front, não é? Ok, meu número 1, número 5 pra visão ortográfica, e eu vou fazer o seguinte, eu vou ver de topo, eu vou escaloná-lo no eixo Y, que é um corte de machado. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz no modelo é a sua estrutura. É importante que você faça a estrutura do teu modelo. Então eu acho que isso aqui é suficiente para o corte. Só que eu fiz uma coisa errada, né? Olha só, eu alterei os padrões do objeto, correto? Vamos voltar às origens. O que eu faço? Tab, né? Ah sim, modo de edição, você pega e escalona no eixo Y. Ok? Ao sair, os padrões não foram alterados. Esses padrões, ok? Vamos lá. Ok, Fernando. Agora eu usei um pouquinho. Ainda em modo de edição, eu vou ensinar isso até para tirar as dúvidas, né? Você pode dar um shift A e incluir um cubo. Provisão de topo, vou escaloná-lo. Frente. Deixe o Z. Escalona. Escalona. Criei a base de um machado. Então é uma coisa que eu quero ensinar a vocês. Sempre criei a base dos objetos que vocês estão compondo. Ok? Depois vocês vão modelando devagar e tudo. Deixe a base pronta e vocês vão se orientando com o que vocês querem fazer. Bom, eu tenho aqui selecionado e como vocês viram, tudo faz parte do objeto. E no final eu vou ter que exportar um objeto único. Mas então, como que eu faço para conseguir que essa arma aqui, que essa parte fique fora deste grupo? Se eu apertar a teclinha P, vai aparecer o separatório que eu selecionei. E agora eu tenho dois objetos. Ok? Vou dar um A aqui. Sair do modo de seleção. A. Um objeto, outro objeto. Ok? Agora eu vou dar um CTRL R, número 2, número 3. Opa! CTRL R, número 3. Ok. Aí mesmo. Vamos construir a base de um objeto. Vou apertar a tecla B. Vou selecionar isso aqui. S e Z. Trago para frente, né? Ok. 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 Já está testando uma coisa aqui. Zero, tá? Vai vir no meio, quando você passa a divisão. Ok. Ah! Fernando, você tem as outras partes ainda. Então, pense comigo no que é um machado. O machado, ele é simétrico. Ele é simétrico. Então, ele vai ser igual em X, em Y e em Z também. Porque aqui no meio, abaixo é a mesma coisa. Tá, mas o que importa isso? É o que vocês vão ver agora. Quando a gente vai usar mirror pra fazer as coisas, a gente tem que tentar fazê-lo da melhor maneira possível. Por quê? Porque basta poucos detalhes de modelagem pra que todos os lados possuam as características que você está colocando aqui. Então, se eu colocar agora o modificador mirror, vocês vão perceber que, olha só, ele multiplicou em X, eu não quero. Eu quero em Y. Olha lá, já fez a segunda parte. E em Z. Olha só. Pronto. Fizemos uma chave. Então, tudo que eu alterar aqui, eu altero aqui embaixo. Isso vai facilitar muito a nossa modelagem de clipping, né? Pra os pontos próximos ficarem iguais. Vou dar mais um CTRL R aqui. Sinto-se à vontade pra você ir acertando, assim, né, as curvas. Inclusive, isso vai ajudar muito na divisão de mala. Ok? Ah tá. Mais um modificador que é o subdivision surface. Para a gente começar a entrar nas questões importantes. Bom, vou colocar dois. A questão da pressão. Bom, a gente aprendeu a usar melhor o mirror. Agora a gente vai ver a questão da pressão. A pressão de pontos, ela é feita justamente para destaque de partes que vão ficar, que tem que ser destacadas ou tem que ficar retas. Por quê? O que o subdivision surface faz de verdade? Bom, a gente tem uma linha, uma aresta, né? E quando você dá o subdivision surface, ele pega cada linha, ou seja, se for um cubo assim, né? E ele subdivide. Então, divide essa, né? Essa, e divide essa, e divide essa, e divide essa, e divide essa. E quando ele tem quatro pontos, né? Ele cria o quê? Uma nova, um novo, um nova fácil. S3, né? Mas, no caso, ele criou oito. É porque a gente não vê ali, a gente vê tudo quadradinho. Mas, na verdade, tem vários triângulos aqui. Ok? Mas, você não vai ver essa parte aqui dos triângulos, vai ver mais assim. E ele subdivide. Só que ao subdividir, ele pega os pontos, as bases, e faz o seguinte. Seria mais como uma linha curva, né? Ele cria um ponto e outro. E o ponto base aqui, né? Da subdivisão. Ele faz um... Uma curvatura, não. Um smooth, a gente chama. Então, esse quadrado vai passar a ficar o quê? Mais arredondado, né? Ok? Por quê? Porque aqui, ó. Como vocês não estão vendo, mas, ah, por que que curvou aqui? Por que que tem outro triângulo, cara? E justamente nessas conexões, ele tenta arredondar. Parece assim, parece uma coisa bem idiota, né? Ah, ele deixa as coisas redondas, mas... Na verdade, o que vai realmente dar um aspecto visual bom ao seu modelo é o... Shading, né? Vou colocar o... O modo Object, e vou lançar em cima do nosso objeto, sobre a mente Shading. E olha só. Então, quando eu der o Smooth aqui, por exemplo, tu vai perceber que ele tá fazendo uma pressão. Ele tá dando... É uma questão hierárquica, né? Ou seja, quantos mais próximos, menos distorcido, né? Menos efeito vai ter o que eu acabei de mostrar, que é a pressão dos pontos próximos. Então, você viu que o quadrado eu desenhei, quando eu taquei o sub-Smooth, ele ficou uma bolinha, igual eu fiz, né? Então, quanto mais perto esses pontos estiverem, mais retos vão ficar. Por que? Porque a angulação de onde ocorre, né? Você vê aqui, você percebe onde ocorre essa... Essa inclinação, vamos dizer assim. Ela diminui, obviamente, porque você não tem mais tanto espaço. Mas é muito mais do que uma questão de botar mais arestas, né? É uma questão de teoria mesmo, de conceito, de subdivisão, né? Então, aqui no meio... Olha como é que fica fácil, cara. Olha, já temos um corte muito bacana. Geralmente a madeira do machado fica na mesma altura da ponta, ok? Já vamos aprendendo as coisas meio que por fora, aí, né? Da ideia de... Ok, a gente cria mais uma subdivisão. Zero, ficará do meio certinho. Então, tá vendo? Quando eu inclinei ali, ele já vai acompanhando, vai... Vamos ver. Eu acho que viria até aqui. Isso aqui tinha que ser um corte assim. Aqui. Viria mais pra cá. Não pode dar sentido de uma ponta, né? Olha aí, ó. Tá um corte bacana. Aqui, ó. Vai marcar bem também, ó. A questão da... Da... Da curva aqui. Olha, dá pra ver o cheiro reagindo aqui, ó. Pra ver quando a luz bate, é... Dá pra você ver. Ah, tem um corte aqui. Bom. Essa é a primeira parte do machado. Agora aqui atrás, né? Na verdade, eu não tenho muito o que mexer aqui. Eu ia fazer um machado bem simples mesmo, mas... Vamos aplicar um pouco mais de... É que é assim mesmo. Eu não tenho o que alterar. Enfim. Ah... Vamos aplicar aqui. Eu vou pedir pra vocês selecionarem o modo de faces. Deu um A pra selecionar aqui. Shift ou Ctrl, né? Seleciona essas partes aqui. Inclusive, essas. Vocês vão dar um Extrude pra dentro. Bem de leve mesmo. Ok? E... Ficou bacana, né? Vocês forem ver agora. Dá pra perceber que tá bem... É... Como é que eu vou falar? Fino, né? Esse esquema aqui. Seleciona em tudo. Escalone em Y, por favor. Todo o objeto. Ok? Agora eu acho que deu um aspecto... Melhor. Ok? E você vê, né? Que tá bem dobrado. Novamente, o que a gente vai ter que fazer? Eu acabei de falar. A gente vai ter que... Exercer sobre o objeto. Uma maior pressão, né? Pra destacar. Onde estão ocorrendo... Ó. Senta a diferença? Ela é bem nítida. E também achei aqui muito... Nossa, ficou muito grande. Eu acho que... Poderíamos fazer isso como? Eu acho que a gente poderia... Nov vértice. Diminuir aqui, hein? Ou não, né? Vou simplesmente selecionar essa parte. E ajustar um pouco melhor, né? E ajustar um pouco melhor, né? Opa! Olhem aqui. Olhem aqui. Aqui também, né? Tem que ir pra frente, pra dentro, aliás. Pra frente. Aqui, foi uma extrusão. Vai ficar bacana também. Deixa eu pensar. Vou selecionar tudo aqui. E... Vou mais além. Eu vou tacar isso pra baixo, por quê? Porque tem essas linhas aqui. Pra dar uma curvinha aqui, igual vocês estão vendo. Olha só que legal. É um subnível, vamos dizer assim. Se a gente fizer isso, a gente pode dar uma outra extrusão interna, ó. E descer de novo. Opa! Então, na verdade, a gente tem também que fazer uma escala em Z, ó. Puxar mais pra dentro. Ao mesmo tempo que a gente fez aquela curvinha ali. Agora, a gente pode fazer uma extrusão, né? É o DV me chamando aqui pelo celular. Então, gente. Olha só. Como é que ficou. Ah, aqui não ficou muito bom. Não tem problema. Acabei de fazer, né? Escala. 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 Opa! Esc. CTRL. CTRL. Vai, SHIFT, né? E seleciona esses aqui que você não quer que altere. No caso, eu só quero que altere realmente essa parte daqui, né? Que tá muito ali na frente. Quando eu marcar muito, tá bom. Aqui poderia ser melhor um pouquinho. E você vai vendo isso. Ah, aqui você também podia seguir a curva, Fernando. Aí você começa a ver esse tipo de coisa, olha. Aqui voltou, ó. Na curva, ó. Tá vendo? Então, é... É uma questão, uma questão, ó. Melhorar um pouquinho mais. Né? Mas ainda acho muito grande esse espaço. Ah. Vai ficar mais suave o corte. Um aspecto melhor, ó. Por favor, vou ler esse desse assim. Então, o que que falta? Eu não tô no problema aqui, né, gente? Eu acho que quando eu fui... Pois é, olha aqui, isso atrapalha a gente. Quando eu mandei ele chegar mais perto, ele... Nossa, ele poluou ali, ó. Ó, não fiz o segmento vermelho, porque eu selecionei errado. Cara, o pior é que ele nem anda, né? Poxa vida, eu não queria isso, gente. Ele colou ali, bicho, nos outros pontos. Aí, vai dar erro de malha mesmo, ó. Né? Deixa eu desligar o... O que que eu fiz? Pior não é isso não, o pior é que é aqui mesmo. Cara, por que que ele não move? Então, ele saiu do meio. Ele não move aqui. São coisas que... Olha, você fica doido. Ele não vai nos outros eixos, ó. Tá, esse x, esse x... Esse x, o z. Pois é, gente. Isso vai dar confusão, hein? Cara, se eu deletar isso... Olha lá, tem... A nossa linha do meio aqui, a linha... Do meio, no eixo aqui. E ela colou na outra. E isso não é bom. E aí, isso nem era pra ter nem acontecido. Então, a gente já tem um erro aqui, sério de... Que pode acontecer com vocês, ok? Somente se o erro clipe... Se não emergir, beleza. Vou tirar o Merge. Que é somar os dois. Ele resolve, em partes, né? Este problema. Mas, na próxima vez, Se vocês forem aproximar a linha, aproximar o... Que não deu uma curvatura legal, né? Não. O pior de não ter o Merge, é isso aqui. Pois é, rapaz. Pois é, rapaz. Ele não deixa mexer, né? Que coisa. Deixa eu tirar o Merge também, tirar o Surface. Vamos ver o que aconteceu. Aconteceu. Aconteceu bem simples, ó. Como a gente repartiu, né? Então... Será que isso resolveria ter uma linha intermediária? É, resolveu. Veram? Se a gente parar pra pensar um pouco, ó. Resolvemos um problema, sério ainda, de Maio. É, terrível. Mas, olha só, né? Dá pra perceber. Não, é... É. Então, gente, ó. Fizemos essa base do machado. Eu vou ficar por aqui nessa aula. Na próxima, a gente continua. Né? E eu acho que tá suficiente de detalhes já, tá bom? Até porque eu vou mostrar a diferença entre detalhes da malha e detalhes na textura. Ok? Então, salvem aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima.